Oi, beleza? Bem-vindos ao canal Fernando Gamer. Estamos aqui pra poder reagir às duas músicas do Detetive Craft 53. A primeira é Felipe usa criativo, especial de música. Ele faz as músicas com um especial. Beat. Tá, vai. Fala que nós pega chitos, mas isso é argumento de temente pros inscritos. A saga está pausada, mas eu sou imortal, porque você voou pra achar esse portal. O cavalo de Sara nem merece dar bíblia, porque a cela dele foi pegando criativo. Eu mostro pra ele que roubar que não pode, para de falar que não usa game mode. O que o vagão no chat é irreversível, que pra terreno é humanamente possível. Porque você usou o criativo, explique sempre. O pensador que não se proviciar é cumprido. Ele nunca usou criativo. Você é um bicho. Então como você explica esse imprevisto? Agora já foi, não tem mais pra onde ir. Não adianta a pausa a saga, eu não vou nem desistir. Todos ficam me xingando, mas nem sabem escrever. Ele usa criativo, mano, é só ver. O Ramon nos reputou, mano, olha lá. Ah, mas ele estava errado. Mas ele estava errado, então vou desmascarar. O Felipe fala que precisa de namoradinho. Mas é muito estranho essas maneiradinhas. É, eu não gostaria de fazer nenhum. O Felipe fala que precisa de namoradinho. Por isso agora eu sou um novo detetive. O Felipe chega a gente, fala que uma série é chique. Mas isso é argumento que não tem que fazer. A saga está pausada, mas o sonho é mortal. Porque você voou pra achar esse portal. Cavalo de Sara não merece estar vivo. Porque a cela dele foi pegando criativo. Amorboa, essa música agora vamos pra próxima. Voltei aqui. E agora vamos aqui. Especial de 100 mil inscritos. 100 mil, hoje em dia, está uns 214 por aí. Mil. Especial de 100 mil inscritos. O jogo é duro. E eu naturo suas farsas. Mente pra ver se o detetive não embaça. Te vetra a paz. Seu 53 já tá na casa. Nada passa, acabo com sua graça. Tem mistério. Tô aqui pra desvendar. Eu falo sério, o jogo é duro, mas eu sei jogar. Foi à toa que eu cheguei lá. Só acreditar. Você pode chegar. E só querer. Mas tipo, como é que eu ia fazer o filme? Como é que eu ia pegar os itens e eu... Identificos acriativos. O pior é que às vezes eu apareci a voando pra poder. Não tem como esquecer. De agradecer. O nosso money mine. O money mine. Alguém quer te ver vencer. Que corre com você. Mas tem os Herobrine. Herobrine. Não sabe nem o ABC. Já quer chegar no Z. Se a dar na timeline. E eu vou fazer o que esse hater tem que ter. É que o pai tá online. Música muito boa, bitch. Descobri o mistério mais uma vez. Decifro seu código, paripens. Raciocínio lógico em ação sempre. Detetive Craft 53. Descobri o mistério mais uma vez. Decifro seu código, paripens. Raciocínio lógico em ação sempre. Detetive Craft 53. O que que eu fico com essa cara? Cara de burro. Música muito boa. Mas às vezes eu tenho que olhar pro webcam. Investiguei esse vídeo e não falso aí os limites. O que você faria se eu disser que o beatify não cheat. Depois investigando o Herobrine. Disco 11. Vários mistérios do money. E eu resolvi e serviu na prática. Ainda não foi, eu sei que foi aquela matemática. Na casa automática. Esconderijo desafia minhas táticas. O que dirijo roteirizo, faço mágica. Acabou? Deve ter acabado. Não, não acabou. Já pensei, acabou a música. Não acabou porcaria nenhuma. Descobri o mistério mais uma vez. Descifro seu código, paripens. Raciocínio lógico em ação sempre. Detetive Craft 53. Descobri o mistério mais uma vez. Descifro seu código, paripens. Raciocínio lógico em ação sempre. Detetive Craft 53. Tem mistério, tô aqui pra desvendar. Eu falo sério, o jogo é duro, mas eu sei jogar. Não foi à toa que eu cheguei lá. Só acreditar, você pode enxergar. É só querer. O jogo é duro, mas eu sei jogar. O jogo é duro, mas eu sei jogar. O jogo é duro, o jogo é duro. O jogo é duro, mas eu sei jogar. Fim. E galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Beijo, abraço. Com dom ou sem dom, eu sou muito especial que nem o resto da minha vida.